Estamos de volta! E você, meu amigo, minha amiga, já está seguindo o Maluvisita nas redes sociais? Se você gosta de Facebook, temos lá o nosso Facebook. Se você gosta de YouTube, estamos lá com todas as nossas matérias também no YouTube. Siga-nos no Instagram para nos acompanhar, inclusive fazemos sorteios todas as semanas no Instagram. E se você quer saber as novidades, as coisas que acontecem na nossa região, acesse o nosso site, maluvisita.com, atualizado diariamente com notícias de entretenimento de toda a nossa região. E se você tiver uma festa aí na sua cidade que você gostaria de divulgar, bateu o nosso site, entre em contato e nos envie um e-mail. Será um prazer divulgar a sua cidade. A nossa próxima visita é simplesmente uma delícia. Estivemos no Tamareira Fábrica Bar e batemos um papo com o Marcelo e também com o Fábio. Acompanhe! Nós estamos no Oasis Cervejeiro aqui da região, aqui em Rio Preto, o Tamareira Fábrica Bar. Eu estou ao lado do Marcelo. Olha, você está mudando as coisas, né, Marcelo? Agora você já vai lançar aí um almoço no fim de semana. Me conta! Exatamente! A gente veio com a proposta de sempre ter coisas diferentes e sempre estar inovando e a gente vai começar a fazer o nosso almoço também de final de semana, aos sábados e domingos. Nós não vamos inventar coisas, nós vamos trazer pratos, trazer aperitivos e comidas que o pessoal já conhece, que são coisas que gostam, mas com o nosso toque, o toque da fábrica. Que podem sempre ser harmonizados com uma boa cerveja. Exatamente! Sempre lembrando do toque que a gente tem aqui hoje, por exemplo, nós temos 16 toques disponíveis para o pessoal que está aqui hoje. Isso é bacana para o pessoal da região que não veio aqui ainda e acha que vem de noite, muito tarde, na uma fábrica. É bacana vir na hora do almoço, né? Pode vir trazer a família, né? Exatamente! A partir do final de semana, do dia 7 de março, o pessoal da região vai poder vir para cá, fazer seu passeio pela cidade, em Rio Preto, e vir almoçar aqui, passar sua tarde aqui e ficar até a noite conosco, nos sábados e domingos. E uma coisa super importante, papai e mamãe podem tomar uma cervejinha boa, tranquilo, porque tem o Espaço Kids. Exatamente! Fizemos o Espaço Kids pensando nisso. Papai e mamãe vêm, filhinho, filhinha, pode ficar ali brincando. Temos uma lousa com giz, temos papel, temos lápis de cera, temos algumas coisas para divertir as crianças ali, enquanto os pais almoçam ou jantam e curtem um pouquinho do seu shopping. Vai abrir que horas de sábado e domingo? Nós abriremos aos sábados e aos domingos a partir do meio-dia. Vai saber direto? Nós vamos no sábado do meio-dia direto até uma hora da manhã e no domingo do meio-dia até as 5 horas da tarde. Bom, agora então eu preciso falar, olha que genial, nós que gostamos de almoçar tarde e temos a maior dificuldade de encontrar um lugar para almoçar no sábado e domingo, olha, vem para o Tamareira, às 4 da tarde, às 5 da tarde tem almoço. Exatamente, não é obrigado a chegar aqui cedinho, não. Podemos almoçar mais tarde, afinal de contas, fim de semana é para descansar e relaxar. Comer coisas gostosas, harmonizadas, tomar aquela cerveja gelada e saborosa, é isso que nós queremos. Bom, vamos contar para o pessoal também quais são os horários durante a semana, né? Durante a semana a gente abre de terça a sexta-feira, das 5 da tarde a 1 hora da manhã. E no sábado, a partir do dia 7, vão ser esses horários, meio-dia a 1 hora da manhã, no sábado e domingo do meio-dia até as 5 da tarde. Além de todas essas delícias gastronômicas e das bebidas, as que são feitas aqui na fábrica e as dos convidados, nós temos também uma viagem vindo aí, né Marcelo? Que você vai levar uma turma para o festival, é isso? Exatamente, Malu. Do dia 11 ao dia 14 de março, em Blumenau, vai estar acontecendo o Festival Brasileiro de Cerveja Artesanal. E nós estamos junto com a Rodogete fazendo um grupo de pessoas interessadas, que queira conhecer, para ir para esse festival, para ir para Blumenau, junto com a gente conhecer o festival, conhecer a cidade, quem ainda não conhece, e também visitar algumas cervejarias. Então nós estamos indo lá para conhecer cervejarias artesanais da cidade, que são várias, que tem já uma história no país, e conhecer também, nada mais, nada menos, do que 850 chopes diferentes no festival. Então, ó, vem conhecer, passa aqui, tá genial. Venham conhecer, pessoal. Bom, agora vem aquela parte gostosa do job, que é quando a gente vem aqui para o bar e bate aquele papo com o Fábio e experimenta várias cervejas, né Fábio? Explica para mim o que a gente vai tomar hoje. A gente tem aqui a tábua IPA, né, que são 4 India Pale Ales, a American IPA, a White IPA, a American Black Ale e uma New England IPA, da Satellite, com lúpulo motueca, que é um lúpulo neozelandês. Isso significa então, Fábio, que a pessoa que chega aqui, ela pode experimentar várias cervejas para depois escolher aquela que ela realmente gosta, para terminar a noite, é isso? Isso, a gente tem duas tábuas, né, tem essa, a tábua IPA e a tábua refrescante, então o cliente pode vir e experimentar 100 ml de cada cerveja e depois escolher a que ele gosta mais, tem para todo gosto. Convida o pessoal para vir para cá. Pessoal, vem para cá tomar uma tábua de degustação, quem gosta de cerveja amarga, toma a tábua IPA, quem não gosta tem a tábua refrescante, que é bem mais levinha, vem aí, vamos tomar uma cerveja junto. Programa Malu Visita Tamareira Fábrica Bar, seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeiro em Rio Preto e Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. Tchau Tchau Tchau